Bom dia, não nos anos, hoje a nossa live é prevista de 10 às 10h50 e nós começamos aqui com o texto que eu trouxe para vocês, proposto, o texto da apostila, ele fala sobre na verdade a nossa temática é a comunicação, na aula passada nós falamos sobre o poder da comunicação e nesse texto especificamente ele vem falar de um dos instrumentos ou um dos veículos de comunicação, que é o jornal, então ele fala assim, free media contribute to good governance, empowerment and eradicating poverty, olha só que legal, a mídia livre contribui para a boa governança, o empoderamento e a erradicação da pobreza, e aí ele cita várias informações aqui sobre o jornalismo em si, jornalismo é o ato de trazer a informação e opinião para a arena pública, ou seja, para o público, então journalism is the act of bringing information and opinion into public arena, bom, por que ele destacou esse and aqui, como eu falei no início da aula, and é uma, ele vai funcionar aqui como uma conjunção, ele vai adicionar, então ele está adicionando aqui duas informações, que informações são essas? Trazer a informação e a opinião, então muito mais do que você saber quando usar, as conjunções são importantes para você saber por que elas foram usadas, então nas nossas interpretações de texto, quando você vê um and, é importante você saber que ele está adicionando algo, e nesse caso aqui ele está adicionando o que? Informação e opinião, digamos que eu perguntasse para você assim, o que o jornalismo traz para nós, para o público? Se você fosse responder, você diria, não somente informação, porque ele tem um and aqui, então é informação e opinião, né? Seguimos, it provides a platform for discussion across a range of issues pertaining to development. Ele fala assim, ele oferece uma plataforma de discussão através de uma gama de informações, uma gama de assuntos, um grupo de assuntos, uma gama de assuntos relacionada ao desenvolvimento. Repara que no começo do texto ele fala journalism e agora na segunda frase ele fala it. Esse it é um pronome, que nós aprendemos é um pronome e que vai substituir um nome. Que nome que ele substitui? Journalism. Então quando ele fala assim, o jornalismo é o ato de trazer a informação e opinião para o público. Ele promove, ele provê, ele oferece uma plataforma para discussão a ele quem? O jornalismo. Então esse it é um pronome que se refere ao jornalismo. E por estar antes do verbo, é um pronome pessoal, tá? Talvez numa prova, num texto, num exercício, pergunte assim, o pronome it, em destaque, refere-se a que palavra? Anterior, geralmente é anterior, vai se referir ao jornalismo. É uma plataforma de discussão, é um programa através de uma gama de assuntos dedicados ou relacionados ao desenvolvimento. Aí ele vem aqui, ó, such as, por favor, e não é suck as, é such as. Lembra da pronúncia do CH. Such as, environment, science, gender, youth, peace, poverty, and participation. O que que acontece? Bom, ele grifou aqui, such as. such as, é, traz depois da, depois dessa palavra, ele traz algumas palavras em, como é que eu posso dizer? Seguidas de vírgula. O que que parece isso aqui? Alguém pode, é, alguém pode ajudar ajudar? Alguém? Acho que são exemplos, é isso? Ou não? Exatamente, são exemplos, está listando exemplos aqui, ó, meio ambiente, ciência, gênero, juventude, paz, pobreza, né? É, é, bom, e aí, como ele vem depois do such as, esse such as pode dar ideia de que? Alguém, alguém arrisca? Por exemplo? Por exemplo, bem como, né? É, quem foi que falou aí? Não entendi. Amanda. E Amanda, tudo bom, querida? Tudo. Então, vamos seguir. Such as, então eu poderia ter colocado aqui, ó, to development, for example, environment, science, gender, youth, and peace and poverty. Só que quais são, se eu perguntasse aqui, quais são, é, os elementos ou quais são, ah, os assuntos que o jornalismo, através do jornal, é, desenvolve? Você colocaria meio ambiente, ciência, gênero, é, juventude, paz e pobreza. Estaria bom? Estaria bom? Estaria completo? Não, né? Por que não? Porque ele tem aqui, ó, um and, então tem mais alguma informação ligada a essa, a essa série de palavras aqui. Então, não só ambiente, ciência, gênero, opa, pobreza e participação. Ok? Então, tem uma série de palavras aqui. E esse and vai também, como ele fez no início do texto, somar. Então, bem como ambiente, ciência, gênero, é, juventude, paz, pobreza e participação. Seguimos. Freedom of, freedom of information, laws, are increasing, increasing significa aumentando. Então, a liberdade de informação, as leis de liberdade de informação estão aumentando pelo mundo, vírgula. But, aí eu tenho um but aqui, ó, need improved implementation. Se eu coloquei um but, a informação que vem depois dessa frase, o que ele fala aqui? Que a liberdade de informação, as leis de liberdade de informação estão aumentando pelo mundo. Ok? Que coisa boa, né? A liberdade, as leis de liberdade de informação, aumentando, e todo mundo está tendo acesso. E não tem problema nenhum? Bom, aí ele fala aqui, ó, but, need improved implementation. Mas, precisa de implementação, de uma melhora nessa implementação. Precisa de algo mais. Aí temos um if, que vai trazer para nós o se, né? Se eles estão, se eles tiverem que contribuir para o desenvolvimento. Então, não basta só as leis aumentarem. Mas, eles precisam melhorar essa implementação, se eles querem contribuir para o desenvolvimento. Por esse C aqui. Vamos seguir. Regulatory reform of media and defamation laws is a necessary step in the direction of good governance. Olha aqui, o and de novo. Então, ele está somando duas coisas. A reforma da mídia regulatória e as leis de difamação. Então, é o passo necessário para a direção de uma boa governança. Só isso? Não. Tem mais, ó. Por isso que ele colocou o and. And, desenvolvimento. Direção ao bom, a boa governança e o desenvolvimento. Então, essas conjunções que aparecem aqui, elas são importantes para a gente definir que respostas a gente pode dar se o professor perguntar alguma coisa. Restrictive laws artificially protect officers from being scrutinized by media or the public. Opa! Esse or está ligando aqui. Mídia e public. Por quê? Eles dizem que toda essa frase aqui, ela tem duas opções. Pela mídia ou pelo público. Então, as leis restritivas artificialmente protegem as oficiais de serem scrutinizadas pela mídia ou pelo público. Free, pluralistic and independent news media also contribute to empowerment. Então, tem o and, que junta duas palavras. Liberdade, a liberdade, o pluralismo e as notícias de mídia independente. São duas coisas que estão ligadas. Esse also significa também contribui para o empoderamento. Então, essa informação, essa frase final, é uma frase que está ligada ao parágrafo anterior. Como se ele tivesse esquecido de dizer. E aí, para não ter que refazer o texto, vamos dizer assim, ele tem esse artifício de escrita de colocar. A mais, e colocar também a palavra also, que significa também. Bom, a gente sabe que to, t-o-o, também significa também. Mas o to geralmente é usado no final. Esse also é no meio de frase. Tá bom? Bom, vamos seguir. Aí ele traz, no próximo slide, separado algumas conjunções. Eu não vou falar de todas essas aqui, mas eu vou destacar aquelas que nós vimos aqui. Que é o and, expressa a adição. Nós vimos ali o also, que significa também. Esse as well as, que é tão bem quanto. Mas, bom, eu vou falar só das que estavam no texto. And also contrast. O but, que indica contraste de uma frase para outra. Mas, causa e efeito, because, que é o mais comum. Condição, que é o if, ele expressou uma condição. Se, alternativa, or. Eu não vou falar desse either, porque ele tem mais coisas para a gente falar. Ele pode ser pronunciado either, como os americanos, ou either, como os britânicos. Emphasis, para dar ênfase. Indeed, os britânicos usam muito isso aqui, de fato. Summarizing, to sum up. E conclusion, so, finally. Tá bom? Mas, depois, numa outra aula, a gente vai mais a fundo nessas conjunções. O objetivo aqui não é exatamente as conjunções. Então, vamos seguir. Bom, na aula passada, nós vimos o modelo, assim, tudo que tem dentro de um jornal. Então, eu vou só colocar de novo aqui, só para a gente lembrar. Então, nós temos lá os headlines, crosswords, front page, classified sections, and altcoins. Então, no texto, no jornal, eu tenho os headlines, que são as manchetes. Alguém lembra que eu falei nessa aula, geralmente, qual é o tempo verbal que são usados nas manchetes? Tempo. Anybody? Nobody? Ok. Exatamente. Mariana, presente do indicativo. Então, as frases estão sempre no presente do indicativo. Depois, crosswords, que são as palavras cruzadas. Front page, que é a capa. Classified, que são os classificados. Sections, que são as sessões, notícias, saúde, esporte, enfim. E articles, que são os artigos que compõem todos os jornais. O jornal está cheio de artigos, escrito por várias pessoas. Bom, por que eu trouxe isso aqui? Porque no próximo slide, ele faz uma nova definição nessa atividade aqui, que está na página 3. Ele faz uma nova definição. Agora, não só uma definição visual, mas uma definição escrita de cada um dessas palavras. Então, eu tenho aqui, o que seria the first page of a newspaper? A primeira página do jornal. Seria o quê? Front page? Oi? Front page. Vamos ver isso aí, se é. Isso aí, front... Ah, tá. Lembrando, eu vou fazer algumas correções de pronúncia aí, só para a gente poder melhorar, tá? Então, essa palavra aí é page. D, 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 page. Tá? Então, é front page. Eu sei que dentro do meio, talvez, jornalístico, ou até de TI, o pessoal fala front page. O pager, mas a pronúncia é page. Pager, tá bom? Segunda. The heading over story in a newspaper or magazine. Heading over. Head. Cabeça, né? Então, é algo que está acima. Na verdade, o over já significa acima. Mas esse head significa, além de cabeça, o que está acima, mas que lidera. Então, o que poderia iniciar uma história no jornal ou uma revista? O headline. Que é exatamente a manchete que a gente falou lá atrás, que está no presente simples, presente indicativo. Ok? Então, é a linha que está acima. Head, line. Próximo. A puzzle composed by squares in which words are written to answer the clues. To clues. Então, um quebra-cabeça composto por quadrados que as palavras são escritas para responder as pistas. Seria os crosswords, né? Muito bem. As partes que formam uma revista, um jornal, revista ou notícias, portal, portal de notícias. Sections. Que são as seções. A piece of writing about a particular subject. Um trecho, um pedaço, uma parte escrita sobre um assunto particular, sobre um assunto específico. É o artigo. Artigo. A section of small advertisements. Quem arrisca, vai ganhar um prêmio. Classifieds. Isso aí. Então, uma seção de pequenos anúncios. Ok? Então, a gente só veio retomar. E essa atividade só vem retomar o que a gente já falou na aula passada. Só que agora, não visual. Mas com definições escritas. Seguimos. Aí, ele traz aqui. Reparou que eu não coloquei o texto muito grande? Porque a proposta dessa atividade não é fazer a leitura do texto. Mas é que você observa o texto como uma figura, como uma foto. E vai identificar aqui as partes desse texto jornalístico, desse artigo. Então, nós temos aqui, acima, nós temos as partes. Que são o body. Que é o corpo, né? Byline. Não sei o que é isso. O que será? Vamos ver. Fact. Que é o fato, né? Já aparece com a palavra. Headline. Que a gente já sabe o que é. Lead. A palavra lead significa liderar. Por isso que a gente fala em português, líder. Que vem dessa palavra em inglês, lead. Quotation. Que a gente já trabalhou na sala também. Os quotation marks. Que são o que? Vamos ver. Primeira coisa que ele marca aqui no texto. Que é o... Que é esse título grande aqui. Nós chamamos de que em inglês? Headline. Então, nesse artigo aqui, o que é isso aqui? É a manchete. É o título. É a linha que está na cabeça. Que está no início. Que está em cima. Ou acima. Esse trecho do texto aqui, ele vai começar. Ele está até em itálico, se você observar. Então, o texto que está começando... Um parágrafo que está começando o texto. E por ser esse parágrafo que começa, A gente chama ele de lead. Porque ele lidera todo o contexto que vai vir. Depois, todo o texto, todo o assunto. Tá? E quem é esse Jim Rutenberg? Provavelmente a pessoa que escreveu o texto que está aqui acima. Então, por fulano de tal. Então, esse por fulano de tal, diz o autor desse trecho que está aqui. É o que nós chamamos de byline. É a linha do by. É a linha que diz quem escreveu. O byline. Aqui é o headline. Aqui é o byline. Bom, seguimos agora na segunda parte do texto. Eu tenho um trecho grande desse texto. Esse trecho grande, nós chamamos de corpo do e-mail. Corpo do e-mail, corpo do texto, corpo do artigo. Então, é o byline. Tá? E dentro do byline, eu tenho duas informações, dois parágrafos que são importantes. Bom, o primeiro parágrafo importante, ele traz o quê? Se você olha para esse parágrafo, sem se preocupar com tradução, mas o que você observa que ele possui? time. Ok. Ele traz números. Olha aqui, ó. Números. Então, por trazer números, nós vamos classificá-lo como fact, porque ele vai pegar a informação que foi dada, as proposições do texto, e vai apresentar fatos. Isso é importante num texto, isso é importante numa apresentação, quando você vai apresentar trabalho, quando você vai apresentar alguma coisa na sua escola. É importante você trazer esses números, porque eles mostram que não é só você que acha, ou você pensa. Não. O que você está dizendo está baseado em fatos. O próximo parágrafo, repara que ele tem aspas. Por estar com aspas, ele é uma quotation, ou seja, é a fala de alguém a respeito deste assunto. Então, quando você traz esse texto, quem trouxe esse artigo, trouxe um pensamento aqui inicial, ou seja, um fomento de ideia, uma proposta, o que ele pensou nesse texto por causa disso? E aí ele começa a falar o texto, traz números para poder embasar a informação, ele traz fatos, e depois traz o quotation, que é a fala de alguém concordando ou sustentando aquilo que você está falando, inclusive os números. Então, essas coisinhas no texto dizem que o seu texto está mais sólido. Ok? Seguimos. Três. Complete the sentence with words from the box to describe each element in a news article. Então, aqui a gente vai entender como é que funciona cada elemento do artigo. The lead, que foi a palavra que a gente viu lá atrás, que lidera, né? Aquele texto inicial, aquele trecho inicial do texto. Ele apresenta o que do artigo? Alguém? Somebody? Anybody? No? O assunto, vamos ver se é o assunto. A informação principal. The main information. Lembrando que essa palavra main, ela é pronunciada com o i nasal. Main. Main. Não é man. Porque aí é outra palavra, né? Então, é main. The lead presents the article's main information very briefly. Briefly é brevemente. Ou seja, é aquele início do artigo que eu mostrei para vocês. É só aquele início, um trecho breve, mas já traz ali a informação principal. Ok? Letra B. Quotations. Que a gente já sabe. O que é? Que são as citações, né? Are statements that... O que essas frases falam? O que alguém já disse. Se alguém já disse, eu não vou contar. Eu não vou tell. Eu vou retell. Então, eu vou... São citações de frases que recontam e contam novamente o que alguém disse. E são usadas para quê? They are used to support the article's ideas. Então, são usadas para dar suporte, para embasar as ideias do artigo. Importante isso aqui para escrever um texto, hein, gente? Facts are simple. Os fatos são simples. True pieces of... Information. Então, partes de uma informação que aconteceu. Sobre algo que aconteceu. São os fatos. The byline names the... Passo essa, né? O byline é onde fala sobre o autor. Então, ele está aqui, ó. The byline names... Lembrando que names aqui não são nomes. Tá? Não é substantivo. Ele é um verbo. Ele nomeia... O byline nomeia o autor do texto. The body of an article... Ou seja, o corpo do artigo é o quê? Is a detailed description of the news. É a descrição detalhada das notícias. Ou da notícias. Ou da... Desculpa. Da notícia. Organized into paragraphs. Então, o corpo, ele não tem só um parágrafo. Ele tem mais de um parágrafo. E é onde ele vai descrever toda a informação. Ele vai esmiuçar. Ele vai ser mais específico naquilo que precisa. The headline sums up. Sums up é resumir, né? Resume a história e funciona como o quê? O título do artigo. Ok? Estou monitorando o horário aqui porque vocês têm aula depois. Seguimos. Alguma pergunta até agora? Tranquilo, né? Isso aqui também nós já vimos na aula passada. Use the acronyms from the box to turn the following sentences into internet language. Bom, isso aqui talvez vocês não conheçam. São termos usados na internet. Né? Termos reduzidos. Quase ninguém o usa, na verdade. Bom, é... E aí nós temos algumas ideias aqui, ó. Simples. Quando eu quero dizer For the win, né? Para vencer ou para... Para vencer, seria a ideia. Qual que eu uso? Só pode ser esse FTW, né? For the win. Ele substitui. Ele resume. Ele... Abrevia essa palavra. Seguimos aqui. Deixa eu ver qual que eu coloquei. I don't know. Eu não sei. Então, para não dizer I don't know, eu posso colocar numa forma bem reduzida e numa forma de... De linguagem de internet. Neste caso é possível. Eu uso aqui o I don't know. I-D-K. Então, quando você vir isso aqui, isso significa I don't know. Ok? Got to go. Tem que ir. Você está falando com a pessoa ali na mensagem. Você tem que sair da mensagem rapidinho. Até você escrever I have got to go. Já deu. Você perdeu um tempo ali. Então, ao invés de dizer got to go, você também pode dizer got to go. G to G. Ok? See you. Moleza. Se... Por que eu não coloquei C-U? Porque C é C e U é U. Por que eu não coloquei? Porque, na verdade, see you é uma forma bem reduzida de dizer o bye. Te vejo mais tarde. See you later. Então, como eu não vou dizer C-U later, eu vou dizer uma forma bem reduzida, usando C-U, eles não falam C-U. Eles falam C-A. Então, nessa forma reduzida, eu vou botar o C-A. Porque Y é Y. See you. See you. Ok? To be honest. Moleza. T-B-H. Laughing out loud. Esse é o famoso KKK que nós usamos nos nossos... Nos nossos... Nas nossas mensagens, né? Laughing out loud. Tem até um jogo com esse nome, né? Acho que é um jogo. É, in my opinion. E-M-O. In my opinion. Ok, thanks. Tranquilo. K, thanks. Então, ele só usa as... As... As consoantes para poder falar aqui nessa palavra. Shaking my head. Shaking my head significa balançando a cabeça, né? Sinalizando com a cabeça. Seguimos agora. Eu acho que nós encerramos com essa. Vamos lá. Ele pede para você enumerar as frases colocando essa... Esse diálogo em ordem. Então, nós temos aqui uma conversa. Temos aqui uma conversa entre o Mike e a Sarah, que poderia começar com qual pergunta? Qual frase? What are you doing? What are you doing? Aqui, ó. What are... Como é que fala R em inglês? Are. You... U é... A pronúncia é you. Vai substituir o you para o nome, né? What are you doing? Não sei se é essa não. Vamos ver. Opa. Acertou. What are you doing? Bom, se ele perguntou o que ela está fazendo, a gente tem que procurar uma resposta que fale o que ela está fazendo, né? Math work, have to finish as soon as possible, I think. Pronúncia perfeita. Thank you very much. Math homework. Ok. Math homework. Então, nós temos aqui o trabalho de matemática. Have to finish as soon as possible. Esse ASAP é uma abreviação de as soon as possible. assim, o quanto antes, tá? Então, quando você quer pedir, você pede alguma coisa a alguém, fala, ah, eu vou te mandar. Para você não dizer, ah, manda rápido que eu estou precisando dele urgente. Você pode botar ASAP. Significa as soon as possible. Número 3. O Mike. L. Sorry. O terceiro é o L. O segundo. O terceiro é esse aqui embaixo, ó. M. K. If you... O que é esse L. M. K? Alguém sabe? Hã? No. No? No o quê? Let me know, I think. Ah, let me know. Deixa eu ver. If you need help... Ou seja, deixa eu ver. Se você precisa de ajuda, eu... O que é isso? De... G-R-8. I am... Great. Isso aí, ó. Gr-R-8. Ok. O cara é bom em matemática, né? Bom, e aí ela responde o quê? O que é? O que é? Vamos seguir. Thanks. It's not hot. I'm just so lazy. Não. Na verdade, sou, né? Porque ela se repetiu aqui. I'm just so lazy. Ela é... Esse lazy aqui significa preguiçosa, né? Mas pode ser mais lerda, né? Mais devagar. Vou... Só mais devagar. E aí ele responde... Rindo, né? Lo. O que seria isso aqui? Opinion. In my opinion. In my opinion. We have too much work. We have too much work. Esse too much work... Bom, por que que eu usei much aqui? Eu acho que a gente vai falar disso numa outra aula. Mas a informação, o trabalho aqui, o exercício, ele não é algo contável. Eu não falo homeworks. Então, por isso que eu uso o much. Ok? Seguindo. Honda P. Agree. Que isso? D to G now. Hã? Gotta go. Sorry? Gotta go, gotta go. Ok. Tem que ir agora. Mas esse Honda P. Alguém tem ideia? No. Hundred percent. Hundred percent. Então, quando ela fala... Ele fala aqui, ó. Ele ri, né? Na minha opinião, tem muito trabalho... Nós temos muito trabalho pra fazer. Aí ela fala assim, ó. Concordo com você plenamente. Cem por cento. Hundred P. Hundred P. Agree. Gotta go now. Tem que ir agora. Por isso, né? Preciso ir. Aí ele vai dar um... Ok. See ya. Beleza? Alguma pergunta? Não, né? Deixa eu ver... Acho que a gente encerra por aqui, ó. Thank you and stay at home. Deixa eu... Só um minutinho. Eu vou fazer um agradecimento aqui, então. Queria agradecer a todos que participaram dessa aula. Que se disponibilizaram a colaborar, a responder. Muito obrigado a vocês. Não saiam ainda. Deixa eu concluir aqui a gravação. Bueno, vamos lá. Obrigado. Obrigado.